Agora uma canção de amor, uma canção de entrega, uma canção de desistência, não do amor. Desistir da resistência ao amor, desistir do medo de se machucar, desistir do medo de dar tudo errado, porque provavelmente vai. E vai valer a pena cada lance. Quando eu te vi na rua caminhando, Você mudou alguma coisa no meu canto, Eu suspeitei que podia, enfim, viver. Quando você tomou a casa do seu jeito, Você mudou tanta coisa no meu peito, E hoje eu canto, eu danço, eu bebo, Eu acredito de novo no amor. Deixa eu ficar, mesmo que eu esqueça tudo, eu vou lembrar, O calor dos teus abraços, nesse velho coração. Deixa o sol entrar, Mesmo que ele apague, tudo vai brilhar, Mesmo que tudo dê errado, eu vou pagar pra ver E o corpo se acender com o teu amor. E o corpo se acender com o teu amor. Foi no meio do caminho dessa vida, Me vi andando nessa rua sem saída, Até que, enfim, um dia eu te encontrei. Hoje você é só meu pensamento, E eu pensava que já não havia tempo pra viver de novo, Uma aventura, e ter nas mãos o grande amor. Então, deixa eu ficar, mesmo que eu esqueça tudo, eu vou lembrar, O calor dos teus abraços, nesse velho coração. Que já é teu, deixa o sol entrar, Mesmo que ele apague, tudo vai brilhar, Mesmo que tudo dê errado, eu vou pagar pra ver Meu corpo se acender com o teu amor. Quando eu não esperava nada, Você estava lá, Mas a vida é uma criança desavisada, Que está cansada de esperar. Deixa eu ficar, mesmo que eu esqueça tudo, eu vou lembrar, Do calor dos teus abraços, nesse velho coração. Que já é teu, deixa o sol entrar, Mesmo que ele apague, tudo vai brilhar, Mesmo que tudo dê errado, eu vou pagar pra ver O meu corpo se acender com o teu amor. Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor Quem é o teu amor A CIDADE NO BRASIL